O BG começa repercutindo a violência na nossa região. A gente até tenta dinamizar, brincar, mas esse é o retrato da vida real, né? Uma mulher foi vítima de latrocínio. Tecnicamente, o roubo seguido de morte. Isso na manhã dessa quinta-feira no Vale do Aço. O crime foi registrado na cidade de Timóteo. E a gente tá tendo a honra de receber aqui hoje, na sede da emissora, né? O Ronald... o... o Ronald não... toda hora eu vou falar Ronald Silêncio. O Marcos Lessa, nosso repórter, eu confundo os nomes, né? E o... o... Rodney, Rodney Ferreira. Fugiu... Ô, ô Marcos, eu fugi, eu que embolei com os nomes aqui. Desculpa, meu filho. Obrigado pela visita aqui na TV Leste, na sede. Seja bem-vindo a Valadares, mas você vai contar de uma tragédia lá de Timóteo, hein, Marcos? Bom dia pra você. Nico, bom dia pra você, pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Infelizmente, a gente inicia o noticiário desta quinta-feira falando sobre esse caso que choca o município de Timóteo. Uma mulher foi encontrada dentro da casa dela, morta. Militares foram informados, né, sobre essa tragédia, foram até o local e encontraram o corpo desta mulher, que foi identificada como Odisseia Moura. Ela foi atingida com golpes de faca. A polícia, até então, trabalha, né, com o crime de latrocínio, como você disse, né, bem adiantou, que é roubo seguido de morte. Militares seguem em diligência. O crime, né, aconteceu há poucas horas e a polícia ainda segue a procura de suspeitos, né, até o momento ninguém foi preso, ninguém foi identificado. E também trabalha pra saber se esta ocorrência, se esse crime de fato está relacionado com o crime de latrocínio, Nico. Eu volto com você e a gente espera, né, que os suspeitos sejam pegos, né, sejam encontrados o quanto antes e que não seja mais um crime impune. É, sim, e que eles possam contar quais razões desse crime, né. Quais razões, Marcos, a gente pergunta aqui, é, a gente sempre faz essa colocação, não pra dizer que justifica a morte de alguém, mas faz parte da formação lá do inquérito e depois também, né, da denúncia, a identificação de autoria e a motivação desse crime. Depois só resta dizer as circunstâncias do crime. Então são três elementos fundamentais lá na formação do juízo, né. É, por isso que a gente diz, né, e que eles possam explicar ao serem encontrados qual é ou quais são os motivos, né, de tamanha revolta. Misericórdia, acompanhe de perto lá, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balão Geral.